Desde que nós fomos a primeira vez no Uruguai, eu me apaixonei por colônia de sacramento. E um dia ainda quero morar lá. Eu sempre falo com o Alfredo, sabe? Que paixão essa cidade. Andar pelas ruas, ouvir os sons, os cheiros, é tudo de bom. E hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa visita à colônia de sacramento. E eu olho, Deus já ouve a outra vez que eu fui, uma casa que eu disse essa casa vai ser minha, vou comprar. Pensando nela, puxando com pensamento. E agora dessa vez a gente conheceu o dono da casa e ele me deu o cartão. Pessoal, agora vão trabalhar muito para comprar aquela casa. Tudo de bom acontece lá. Sejam bem-vindos, eu sou a Najar Schmitz, mostrando colônia de sacramento. Quando chegamos, vai chegar em Colônia de Sacramento, a entrada da cidade é muito linda. A estrada é lindíssima e ela tem palmeiras nos dois lados. Foi plantada pela família imperial. Para o príncipe passar, né? Para o príncipe passar. Em toda Uruguai, tu vê onde tu vê aqueles caminhos de palmeiras. De palmeiras foi onde o príncipe passou. Muito interessante. E eles preservam lá, né? É. Eles gostam muito de preservar. Inclusive, não é só a natureza, a história deles, né? Eles têm esse vínculo muito grande com o passado deles. E aí chegamos em Colônia. Colônia é tudo de bom mesmo. Eu adoro aquele centro histórico. Colônia é tudo de bom mesmo. Quando eu ando nessas ruas, parece que eu cheguei em casa. Estou no meu lugar. Como eu tenho esse sentimento de pertencer a essa cidade. Tudo aqui faz parte da nossa história. E dizer que nós já fomos donas disso aqui. A Colônia de Sacramento já foi parte do Rio Grande do Sul. Pertenceu ao Brasil. Por isso que a gente chega aqui. As costumes são muito parecidos. E essa cidade tem alma, tem coração. E ela nos toca de um jeito inexplicável. A gente sente nessas ruas. O som. A imagem. Tudo o que aconteceu por aqui. As batalhas. E eu e o Alfredo, depois de um tempo ficamos sabendo. Que o tataravô dele morou aqui. Viveu aqui nesse lugar. Por isso que a gente tem esse sangue que puxa pra cá, né? De repente, os meus antepassados também passaram por aqui. Moraram, viveram, lutaram. A estadia. Eu gosto muito de ficar em Colônia. Apesar de ser bem mais cara que os outros lugares, né? É, bem mais cara. É um lugar muito caro pra se ficar. A estadia é cara. A gente alugou um apartamento muito bom no centro histórico. Eu pegava assim um pedacinho, uma esquina do centro histórico. De noite, quando nós estávamos no hotel lá em Ponta de Leste, nós íamos vir pra Colônia do Sacramento. Direto, né? Aí eu disse pro Alfredo, vamos já reservar. E eu botei uma vez, duas vezes, três vezes. Eu olhava esse apartamento e disse, tá, vai ser esse, bom. Porque eu não tinha bem certeza aonde que era, se era localizado. Eu dizia que era próximo ao centro histórico. Quando nós chegamos aqui, nos encantamos com o apartamento. Muito bom e bem centralizado. Nós nem almoçamos, saímos direto de lá e viemos pra cá super rápido. Não passamos por nada, nem por Montevidéu. Temos uma correria hoje pra chegar aqui a tempo. Depois nós vamos jantar, fazer uma comida. Mas adoro esses croissants que tem aqui no Uruguai. E esse é um pão parecido com o nosso. Esses pão da água, pacetinha, tudo parecido, tudo igual. E aqui estamos espalhando, né, nesse apartamento. Alugamos aqui no centro histórico. Muito legal. O Alfredo gostou muito das portinhas do armário. E o melhor de tudo, a gente fica aqui olhando pra rua, olhando pro carro. Alfredo, sempre preocupada. A gente deixou tudo no carro. Aqui não tem perigo de nada, de roupas. Tu pode deixar tudo dentro do carro. Aí eu e o Alfredo saímos de manhã de ponta. Agora estão fazendo um café. Imagina se nós não saímos aqui na rua, já não veio alguém pensando que ele era estrangeiro. Aí eu falei o negócio e o rapaz, o senhor, né, assim, um casal. Ele disse assim, ah, francês? Eu disse, não, não sou francês. E eu não, continuei meu curso de francês, né, podia estar falando com ele. Nós chegamos, fomos dar uma caminhada pra esticar as pernas e fomos direto ao supermercado. Comprar algo pra comer. Fiquei encantada com essas pizzas. Mas não tinha, não tem queijo. É só a pizza e o molho. R$8,00 por esse pedacinho de repolho. Lá eu pago o repolho inteiro, R$2,00. Olha o preço do milho. R$118,90. Aqui você tem que dividir por R$7,40. R$15,00. R$15,00, né? Nós pagamos R$20,00 aquela melancia gigante. R$15,00 a fatia. Isso aqui o Luiz come tudo, eu mudei só. Pimentão R$18,39. Desse tamanho, né? Você tem que dividir tudo por R$7,40. Uma coisa que eu vou comprar, que aqui é tomate, R$4,00 essa aqui. E aqui também é R$4,00. Então dá R$8,00 e você faz uma salada. O que é isso aqui? Ah, R$8,00. Está cozida. Isso aqui é beterraba? Tem perna. Ah, isso aqui são salto cozido. Milho cozido. E o pé de alface R$8,00. Olha a lenha. Alfredo se apaixonou já pelos saquinhos. Olha só. Pra fazer a R$8,00. Pra fazer muitas coisas, né? Coelhinhos, árvores, plantar. R$13,00, R$26,00. R$26,00 isso aqui. Tá bom, gente. Que legal. Olha, dá um monte de bandeja. Isso aqui que é meu sonho de consumo, não tem no Brasil. Aqui as massas folhadas. Tem R$78,00. Peso isso aqui de Brip-Tip. São R$10,00. Olha essas aqui. Tem que levar umas pra casa. Faz papel, lasanha. Ai, adorei isso aqui. Olha a batata bóbora. Essa que eu mais gosto. R$18,00 o quilo aqui. Aqui a verdura é muito cara. E aí, olha. R$18,00 o quilo aqui. E aí, olha. 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 Ela já tá lá, ó, mirando a casa dela, ela quer comprar aquela casa lá, tá fazendo. É do jeito que ela gosta, antiga, precisão de reforma. Essa casa, sempre que nós viemos aqui, eu fico olhando ela e me imaginando e fazendo decorações mentalmente. O Alfredo fica rindo de mim, diz que eu tô comprando a casa. Mas quem sabe a vida dá tantas voltas e eu não vou comprar essa casa, eu vou reformar e vou fazer a minha morada. Aqui dá pra fazer restaurante, dá pra fazer uma pousada. E o mais emocionante pra mim é que eu conheci o dono dessa casa. Essa é a casa dos meus sonhos, que eu sonho com ela. Eu tô arrumando, reformando, mas não tem mais nada. O Alfredo teria que fazer tudo. Ele me mostrou uma casa bem mais nova, com quatro quartos, tá nova. Eu disse, mas aí não tem graça, como é que eu vou reformar? Vou fazer todas as arrumações, vou botar o Alfredo no trabalho. Quase todas as casas antigas estão à venda. Tu pode comprar, pode reformar, só não pode tocar na fachada. Tem que manter as aberturas, portas, tudo. Mas tu fica uma pena. Como é que tu vai reformar muitas? Não existe mais porta, não existe mais aberturas, nada. Aqui eles fizeram uma fichação. Se eu comprasse essa casa, eu tinha a minha paixão, aquela outra. Mas ela é imensa. Pra restaurar aquela casa, vai muito. Mão de obra, muito dinheiro. Queria saber qual é o valor de uma casa dessa. Esta casa belíssima, aqui também está pra vender. Precisa fazer algumas restaurações. E o valor dela, agora eu perguntei ali pro dono, que está ali dentro. Ele disse que é 260 mil dólares o valor dessa casa. Já pensou eu comprando essa casa? Que sonho. Aquela ali, 200 e... 260 mil. 260 e 9 mil. Essa aqui, 690. Eu acho que é tudo isso aqui. Não, é só um pedaço. E ali, de noite, nós andávamos. Iamos no centro histórico, passeávamos. Não tem perigo nenhum. Caminhávamos meia-noite, uma hora da manhã. Nos barzinhos, cheio de barzinhos. Muito interessantes, né? É. Pode andar com telefone, pode andar com joia, andar com o que quiser. Não tem risco nenhum. O Uruguai todo é muito seguro. Principalmente com o reclamento, o ponto de oeste, os lugares turísticos. Eles preservam muita segurança do lugar. E aí, vamos lá. Esse restaurante é numa antiga catedral. As paredes por dentro são muito bonitas. No próximo eu vou mostrar todinha a decoração dessa catedral, onde tinha o lugar para rezar. E aqui eles fizeram um belo restaurante. À noite aqui em Colônia de Sacramento, ela parece que a gente ouve ainda o tempo imperial. Os governadores portugueses que vieram e dominaram esse belo recanto, fizeram essa linda cidade. Depois veio as batalhas. O que naquela época um queria tomar o país do outro? E aí os portugueses perderam para os espanhóis. Mas continua a beleza da época que era, com esses monumentos, essa beleza dessas casas, cheia de história, de vida. E a noite de Colônia é assim, cheia de mistério, que a gente sente no ar essa história vibrando. E aí E aí E aí Hoje o nosso café é só com o que sobrou de ontem. Trouxe a banana de casa e não trouxe ovo, nem a beia. Também não comemos a fruta. Eu coloquei só no microondas com açúcar. Fica muito bom. Se tu colocar na praia açúcar e canela, fica melhor ainda. Mas assim já ficou bom. Colônia de Sacramento é hoje um dos destinos turísticos mais importantes do Uruguai. Aqui vem muitas pessoas durante o ano. Vem pessoas de todos os lugares do mundo. E a localização dela é romântica, é diferente. É uma localização privilegiada, porque quando tu vem aqui, tu vem de Book Bus. Ela está a poucos quilômetros da Argentina, de Buenos Aires. Música 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 Assim é colônia, esse silêncio, essa calmaria. Música Eu e o Alfredo caminhamos todos os dias a várias voltas, olhando cada detalhe. Volta e olha, ouvindo o som das pessoas, conversando ali na praça. É tão gostoso ver isso numa viagem. É isso que enche a gente assim de recordações. Aí chega em casa e aí lembra desses belos momentos. Música Todas essas casas aqui, era assim que era lá em Mostardas. Eu lembro que a gente passava assim na rua, as parentes do meu pai e as tias. Estava sempre na janela escoradinha, aquelas senhorinhas. Como é que está o seu mingueira? O apelido do pai era mingueira. O nome dele era Domingos. Domingos João de Araújo. E era tão gostoso. Eu passo aqui, eu sinto, ouço o som da voz delas. Música Esse é o portão de campo. Essa fortaleza que protegeu essa bela cidade dos invasores. Hoje ela está aqui como um monumento, servindo de inspiração para a gente ver como era essa aqui. E esse senhor também estava admirando esse portão. Como essas construções antigas não despertam curiosidades, né? A gente olha esse desolamento, essa solidão. Eles transmitem uma parte da história que testemunharam. Parece que a gente escuta os gritos das lutas, das batalhas nesses pontos. E a gente vê como era protegida as cidades, né? Música Todos querem viver feliz. Mas para descobrir o que torna a vida feliz, a gente vai tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade. Uma vez que mais procuramos, mais dela nos afastamos. Às vezes nos enganamos de caminho, tomamos direção errada. Quanto maior a pressa, maior fica a distância. A gente tem que buscar as coisas boas, não a aparência, mas sólidas e duradouras. Mais belas no seu interior. E descobrir, não estão longe. Serão encontradas. Apenas se precisa saber quando as encontrar. No entanto, a gente passa como cego ao lado. Tropeça no que desejamos. E a vida vira uma escravidão. Estamos todos ligados à fortuna. Para uns, a cadeia é de ouro e frouxa. Para outros, é apertada e grosseira. Mas o que importa? Todos participam do mesmo cativeiro. E aqueles que encadeiam os outros não são menos algemados. Pois tu não afirmarás, suponho eu, que os ferros são menos pesados quando levados no braço esquerdo. As honras prende este, a riqueza, aquele outro. E este leva o peso de sua nobreza, aquele o de sua obscuridade. Uma curva a cabeça sob a tirania. A este, sua permanência. Num lugar é imposta pelo exílio, aquele outro pelo sarcedócio. Toda vida é uma escravidão. É preciso, pois, acostumar-se à sua condição. Queixando-se o menos possível. E não deixando escapar nenhuma das vantagens que ela possa oferecer. Nenhum destino é tão insuportável Que uma alma razoável não encontre qualquer coisa para consolo. E não deixando escapar nenhuma das vantagens que ela possui. Não deixando escapar nenhuma das vantagens que ela possui. E não deixando escapar nenhuma das vantagens que ela possui. A Rua, quando o meio aqui corre água, é alta nas pontas e no meio aqui abaixo. É portuguesa. A espanhola é meio alta e as beiradas são baixas. Alfredo, quando viaja, ele é um grande observador. Ele olha essas ruas, ele acabou de olhar aquelas pedras das ruas. Aí vemos aqui admirar o rio, que isso aqui é o rio del Mar del Plata. E ele viu que todas as pedras aqui foram cortadas exatamente no formato que está a rua. Amém. 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 de luz. Quem quiser, luz, seguirá o farol. Atentaipos, que existe mundo de sombra, porque existe pessoas que gostam de mundo de sombras. Mas a inteligência é o farol que nos guia, mas a vontade é que nos faz caminhar, pois a desconfiança é o farol que guia o prudente. Por que a gente tem esse fascínio por esses faróis? E na espiritualidade em geral, o farol é um símbolo de orientação, de iluminação, de proteção espiritual. Ele representa essa busca da verdade, a conexão com o divino e a capacidade da gente de superar os desafios da vida. E na espiritualidade em geral, o farol é um símbolo de proteção espiritual. E na espiritualidade em geral, o farol é um símbolo de proteção espiritual. Especialidade em geral E aí É muito comia o fruto da tuna Depois da flor tem o fruto esse aqui é que nem Kiwi fazia quatro anos que nós não vínhamos aqui que saudade a tal de Colônia e nós ficamos três dias caminhando e observando e vivendo e vivenciando esse lugar, essa cidade por onde tu olha, tu vê torres, tu vê casas, tu vê história e nós estávamos assim admirados sabe como está calmo Colônia cadê as pessoas que aqui andavam pelas ruas, a gente não conseguia às vezes nem tirar uma foto com uma casa, num monumento porque era muita gente e a gente ficou triste, que pecados a cidade está meio abandonada, que tu não vê pessoas não abriam o comércio depois nós ficamos sabendo que era feriado dia de semana nós chegamos na terça na quarta-feira aqui não, segunda na terça-tarde chegamos e ficamos até sexta e estava tudo assim quietinho, silenciosa mas Colônia é muito calma essa casa transpira um silêncio cada lugar que tu olha tu vê um detalhe que tu te inspira para fazer em casa é um cesto é uma janela com cortina é umas flores essas flores elas nascem entre a a parede e Alfredo enlouquecido vendo o book bus indo quando passa esse book bus dá uma vontade de estar nele indo para a Argentina isso parece que chama a gente para atravessar o mar del plata e essa esse rio esse mar ele dá um transmite uma vontade de sair se aventurando por todos os lados por mar por terra esse lugar ele chama a gente para aventura para viver eu me encanto com o nome das lojas é tudo sugestivo lá pausa e nós paramos aqui para observar e admirar essa vitrine como o nome chama a gente e aqui tem vários nomes muito interessantes eu só olhei todas as lojas essa aqui eu olhei pela vitrine as outras eu passava na frente não entrei nenhuma faltou tempo eu estava mostrando para o Alfredo olha essas aberturas que lindas quero fazer lá em casa e esse aqui é o outro porto que tem tem um do lado onde fica o book bus e desse lado onde fica os veleiros os barcos pequenos navios menores o pescador sempre vai atrás para ver o que que estão pescando ele adora pescar quando viesse da última vez ia trazer uma linha que ali esqueceu e aí Amém. 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 Ai, vamos fazer o nosso piquenique ao pôr do solo. Ah, foi muito lindo aqui o piquenique. E ali nós decidimos ir para a Argentina. Listo, no piquenique. Mas távamos olhando, indo para o buquebuns, né? Ah, que sonho. Aí a gente olha e tu vê a Argentina assim, aqueles pequenos pontinhos. É, tem 56 quilômetros de distância por água, de um lado para o outro. E tu consegue enxergar os edifícios do outro lado lá, quando tá bem limpinho o tempo, então... Aí já saímos dali, parou, terminou os nossos piqueniques, fomos correndo lá, ver as passagens. Já tava fechada, que era passando às oito horas, ele fechava às oito, mas ela tava atendendo ainda um casal que tava lá perguntando alguma coisa, quando a gente chegou era umas oito e cinco, né? E ela prontamente nos atendeu, compramos as passagens, o outro dia, seis da manhã, né? Não, oito e meia, mas tinha que estar uma hora antes. Nós levantamos seis horas da manhã, porque tinha que organizar tudo e tal, pra sair. E fomos e deixamos o carro na rua, estacionado, né? Ficamos um dia na Argentina, não, posamos uma noite lá. Foi bom, muito pouco. Nós fomos de manhã, chegamos lá de manhã, passamos a noite, pegamos e voltamos dezoito e trinta, saímos de lá, de volta pro lugar. Chegamos, era oito horas, né? E sete e meia, mais ou menos da noite, chegamos no... O carro nosso tava quietinho, estacionadinho lá, no meio frio, na rua. Cheio de coisas, assim, tudo aparecendo, nossas roupas, malas, tirando só dentro do carro. É muito bom, né? Num lugar assim, tranquilo. Basta, é muito bom. Hoje é um dia especial, é a data do nosso aniversário de casamento. Trinta e oito anos de casamento, andando lado a lado, construindo juntos um caminho. A felicidade nos escolheu, fizemos um par perfeito, mesmo com as nossas imperfeições. A nossa união foi algo sobrenatural. Não há explicação, não foi desejo que nos uniu, mas sim um simples olhar, conversa, atitude, sorriso. E acreditar que o tempo soube fazer um bom trabalho. E aí E aí Amém. Amém.